O governo encaminhou ao Congresso uma nova proposta de reforma da Previdência, onde destrói a atual Previdência, social e solidária, e cria o sistema de capitalização individual. Se hoje as aposentadorias são custeadas por trabalhadores, patrões e governos, com essa mudança, o trabalhador muito provavelmente contribuirá sozinho para a aposentadoria, sem garantia de algum benefício no futuro. Quando se aposentar, pode ser que não tenha nenhum dinheiro na sua conta individual. Claro que o objetivo não é melhorar o sistema atual. Na verdade, eles só querem levar o dinheiro da aposentadoria para os grandes grupos econômicos e para os banqueiros. Os bancos, com esse dinheiro, irão arriscar no mercado financeiro, sem nenhuma garantia. Se o fundo perder no mercado, o contribuinte perde junto, podendo até no futuro não receber nada. A propaganda oficial diz que o dinheiro será aplicado em investimentos produtivos. Só que, nos países onde existe esse sistema, isso nunca aconteceu. O primeiro país a implantar esse tipo de capitalização foi o Chile, em 1981. Naquela época, o atual ministro da Economia do Brasil fazia parte da equipe chilena. Agora, 38 anos depois, os primeiros trabalhadores que conseguiram aposentar estão recebendo muito menos do que foi anunciado. O cenário é triste. No final de 2018, as aposentadorias chilenas valiam apenas um terço do salário mínimo daquele país. No Brasil, isso hoje seria pouco mais que 300 reais. Lembrando que o governo brasileiro quer desvincular o piso de benefícios. Com isso, é possível receber menos que o salário mínimo. É uma vergonha. A escolha do sistema de capitalização no Chile trouxe miséria à população. O mais terrível é que lá, o resultado dessa política foi uma onda crescente de suicídios entre os idosos. Com isso, o Chile ocupa hoje a primeira posição no número de suicídios na América Latina. O Brasil não tem interesse em disputar esse recorde de suicídios. Se aprovada a proposta do governo brasileiro, todos os trabalhadores serão prejudicados. Os trabalhadores rurais, os informais e outros que não têm renda regular poderão chegar à idade de se aposentar sem ter renda para se manter. A Constituição brasileira diz que a saúde, a previdência social e a assistência social devem ser custeadas por toda a sociedade. E você deve estar se perguntando, nesse novo sistema, como ficam os outros benefícios como as aposentadorias especiais, por invalidez, auxílio-doença, acidente de trabalho, salário-família e salário-maternidade, entre outros? A resposta é simples. O sistema de capitalização não cobre nada disso, apenas aposentadoria. E quem prestaria os serviços de reabilitação profissional, uma vez que o trabalhador contribuiria apenas para uma instituição financeira? Novamente, a resposta é ninguém além do próprio trabalhador. A proposta da capitalização é cuidar só da aposentadoria. Vantagem mesmo? Só para os banqueiros, que vão lucrar bastante. Ah, e os governos, que se livrariam da responsabilidade de atender os trabalhadores, deixando de pagar as aposentadorias e outros benefícios. Já os trabalhadores, mais uma vez, seriam obrigados a sustentar banqueiros internacionais sem nenhum retorno. Não dá para aceitar essa proposta. Diga não à capitalização na previdência social. Compartilhe esse vídeo. A previdência pública é patrimônio do povo brasileiro. A previdência pública é patrimônio do povo brasileiro.